Olá pessoal que acompanha a fanpage do Jornal Popular, olha só quem tá aqui, o Valdiclei Noel, exatamente, Valdiclei Noel. Tô aqui na nossa parceiraça deste de loja de colchões aqui no município, Anjos Colchões, e a gente veio aqui pra bater um papo neste dezembro que tá quase terminando aí, mas você ainda não escolheu o seu presente de final de ano, tá precisando escolher alguma coisa, a Anjos Colchões tem várias promoções pra vocês, a gente vai bater um papo com o William que vai falar um pouco pra gente sobre a Anjos Colchões e sobre as promoções que a loja tem aqui pra vocês. E vai falar também sobre uma ação bem bacana, um convite que a Anjos Colchões tá fazendo pra você e sua família, pra vir até aqui fazer uma foto num cenário espetacular, bem legal, bem confortante que o pessoal montou pra vocês. Vamos dar uma olhadinha lá e trocar uma ideia com o William? Pessoal, a gente já esteve aqui na Anjos Colchões algumas vezes e vocês sabem que essa loja aqui é muito legal. Essa loja aqui, ela é espetacular. A Anjos Colchões, essa franquia que chegou aqui em Araucária já há alguns meses, que tá aí fazendo literalmente a cabeça, olha aqui eu até com o meu gorrinho do Papai Noel, de quem mora em Araucária, uma loja aconchegante, uma loja bacana, que tá aberta aí todo dia até as 19 horas. Se você olhar um pouco no relógio, você vai ver que já passou um pouco das 19 horas, mas é porque hoje o William ficou esperando a gente aqui pra fazer essa live. Então a gente vai trocar uma ideia com o William, que tá aqui sentado numa das camas aqui da Anjos Colchões. A gente vai trocar uma ideia com ele aqui. William, loja sensacional e tá com essa campanha de Natal, esse convite aí pra população de Araucária, pros moradores de Araucária, pra vir conhecer aqui e fazer uma foto. Isso mesmo, boa noite pessoal. Mais uma vez obrigado, popular, nosso parceiro aqui da Anjos Colchões. Então a gente não poderia deixar de participar desse Natal mágico que tá acontecendo em Araucária. Primeiro ano com muitas atrações, Natal iluminado. E com certeza a gente quer trazer essa oportunidade pra qualquer família, qualquer cidadão de Araucária que queira registrar esse momento bacana. Tirar uma foto, olha só esse cenário bonito que a gente montou aqui, uma cama de Natal, a temática de Natal. É uma época gostosa que as famílias se reúnem. Então estão todos convidados aqui da cidade de Araucária. Se você é cliente, se você não é cliente, é uma oportunidade pra conhecer a loja também. Venha tomar um café aqui conosco. Convida o netinho, a sobrinha, o afilhado e tira uma foto aqui no nosso cenário, no nosso quarto de Natal. A gente tem postado as fotos, vocês estão vendo como tá ficando bonito esses registros, então não perca. E pessoal, já vou fazer o convite pra vocês aqui. Veio aqui na Anjo de Colchões, fez a foto com esse cenário de Natal aqui, posta lá no seu Facebook, posta no seu Instagram e marca o Popular PR, além da Anjo de Colchões, pra que a gente possa recompartilhar também. E William, a gente tá aqui, tem que fazer esse convite pras pessoas virem visitar a loja, mas a loja também tá aqui com bastante promoções nesse final de ano. O que que dá pra gente destacar pras pessoas que tão acompanhando, que tão assistindo, e que vão assistir essa live? Perfeito. Então, dezembro chega com uma campanha bem especial. Pergunto pra você, aí internauta, qual que é o seu desejo de Natal? Dezembro, a Anjos traz a oportunidade de você deixar a sua casa mais bonita, mais aconchegante. Então, a gente trabalha com solução completa pra quarto e sala. Colchões com desconto, tem colchão por R$ 1.600, colchão e box, conjunto completo, promoção, você pode ainda parcelar esse valor, qualidade, conforto, durabilidade. E a linha de sofás, são mais de 26 modelos de estofados, então, cada estofado, um mais bonito que o outro, opções de tecido, modelo, retrato, extensível, você tem desconto de até 30% em toda a linha de estofados. Então, dezembro chega com muita promoção legal. Olha só, pessoal, o Willian tá dando mal de Papai Noel, preparando aqui o presente de final de ano pra você. Box aí, R$ 1.600, né, box de cama casal, algumas, vários estofados com uma porcentagem bem bacana de desconto. E você que, de repente, tá acompanhando a gente, ainda não sabe onde fica Anjos, a gente fala pra você, explica pra você, está aqui na avenida que é Coração de Araucária, a Victor do Amaral, qual que é o número, Willian? Número 812, bem na frente da Cal Farma, pessoal. Na esquina mais clássica de Araucária, Victor do Amaral, com Arquelau de Almeida Torres, você passa ali uns 100 metros, você já vê aqui do lado esquerdo da pista a Anjos Colchões. E tá feito o convite pra você vir até aqui a loja, conhecer as promoções, conhecer as soluções pra sua casa que a Anjos oferece. E faz aquela foto bacana, você, com a tua família, e posta lá na sua rede social, marca o Popular PR, pra que a gente possa recompartilhar. Natal é isso, a cidade tá muito iluminada, Natal iluminado. Hoje é propósito chegar do Papai Noel aqui em Araucária, que é um Papai Noel legítimo, não um Valdeclei Noel aqui, é o Papai Noel legítimo, tá chegando na Casa da Cultura. Temos todas as ruas da cidade iluminada aí, nessas ações da Prefeitura. Tem todas as atrações com as decorações temáticas aí na Praça da Bíblia, no Parque Achoeira. Ali na Casa da Cultura tá lá o Papai Noel, até o dia 23 vai tá lá. E a Anjos Colchões entrando nesse clima de Natal, convidando vocês pra fazer uma foto aqui, neste cenário, pra registrar o clima natalino. William, deixa um recado final pro pessoal aí, fique à vontade. Sim. Então, se você quiser registrar sua foto, em horário comercial, a gente atende de segunda a sexta-feira, das nove às dezenove, e ao sábado a gente estende até as dezesseis horas. Não precisa ter vergonha, entra aqui, veio só pra tirar foto, vem, fala comigo, William, com a Magali, com o Márcio, nosso vendedor, que a gente vai receber você de braços abertos, caso você queira registrar a sua foto de Natal. Isso aí, pessoal. É um convite pra você vir aqui visitar, conhecer Anjos Colchões. Você vem aqui, faz a foto aqui no cenário de Natal, marca a gente nas redes sociais, pra que a gente possa recompartilhar essa foto e levar essa sua imagem de final de ano pro maior número de pessoas. Muito obrigado por acompanhar o Popular, o Popular Especialista em Araucária.